Então, pessoal, após todas as ofensivas de Moraes que se intensificaram nos últimos dias, curiosamente, depois que a Folha de São Paulo expôs suas manobras, pensei que o jornal iria recuar, mas me enganei completamente. A Folha de São Paulo acabou de revelar mais podres envolvendo o ministro. E essa revelação, pessoal, é ainda mais grave, pois mostra uma ordem surreal do próprio Moraes aos seus auxiliares, assim que o Twitter foi comprado por Elon Musk. Mas antes, já deixa o seu like e se inscrevam no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Então, pessoal, vejam só isso. Mensagens revelam que Moraes ordenou endurecer contra o X em início de atrito com Elon Musk. A impressão que passa é que tudo isso é uma pura perseguição de Moraes contra o bilionário. Mensagens entre auxiliares de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral revelam como o ministro ordenou endurecimento contra o Twitter depois que Elon Musk assumiu a empresa e se negou a fazer a moderação de conteúdos nos termos defendidos pelo magistrado. Segundo a Folha de São Paulo, pessoal, a decisão de pressionar a rede social foi tomada depois que Elon Musk assumiu a empresa e se recusou a modelar conteúdo conforme solicitado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esses conteúdos, como nós sabemos, não passam de pura perseguição do magistrado. Então, as mensagens acessadas pelo jornal são de março de 2023, cinco meses depois da eleição, e tratam de publicações sem relação direta com assuntos da competência do Tribunal Superior Eleitoral. O conteúdo mostra o início do atrito entre a plataforma e Moraes, que resultou na suspensão do Twitter, que aconteceu na semana passada. Em 2022, o TSF firmou parcerias com redes sociais para recomendar a exclusão de publicações que, na visão da corte ou do próprio Moraes, espalhavam desinformação ou discurso de ódio. No entanto, sob o comando de Musk, a plataforma começou a resistir aos pedidos de Moraes. Os diálogos aos quais a Folha de São Paulo teve acesso são de um grupo no WhatsApp, formado pelo juiz auxiliar de Moraes no TSE, Marco Antônio Vargas, e por integrante do órgão do mesmo tribunal. Aí, pessoal, vem a questão. Depois de várias reuniões e da confirmação da discordância de Musk, Moraes decidiu mudar a postura em relação à empresa, ou seja, passou a perseguir. Então, vamos endurecer com eles, dizia a mensagem de Moraes, reencaminhada no grupo por Vargas. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. Ou seja, Moraes já está claramente afirmando que iria usar a caneta contra Elon Musk. Aí, na sequência, Vargas acrescentou, vamos caprichar. Então, desde então, Moraes tem aplicado multas e ordenado a remoção de conteúdos no Twitter por meio de decisões no Supremo Tribunal Federal. Então, pessoal, agora vamos entrar na notícia. A conversa sobre a mudança de postura com o Twitter ocorreu em 17 de março de 2023, ou seja, fora do período eleitoral. Naquela manhã, às 6h58, o juiz auxiliar Marco Antônio Vargas compartilhou uma publicação sobre a soltura de presos pelos atos do 8 de janeiro. Na publicação em questão, um perfil disse o seguinte, foi um tribunal internacional, dizia trecho da postagem, o Mula, Xandão e esse governo usurpador estão sendo acusados de crimes contra a humanidade, prisões, ilegais, tortura, campo de concentração, mortes e etc. Ou seja, esse texto é apenas uma opinião de um usuário. Aí, o juiz auxiliar de Moraes telefonou para uma pessoa de nome Hugo, então representante da empresa para a América Latina, dizendo o seguinte, Bom dia, preciso do contato do Twitter. Na sequência, outro integrante do órgão de combate à desinformação, Frederico Alvim, entrou na conversa e se colocou à disposição para falar com a plataforma. Você pode ver com ele para que faça uma análise de postagem dessa natureza? Sim, respondeu Alvim. A ideia seria aumentar um pouquinho o escopo da parceria, para que questões como essa possam ser enviadas pelo sistema de alertas, obtendo tratamento. Então, claramente, esse juiz auxiliar de Moraes queria para que o Twitter removesse essa postagem. Na sequência, o servidor explicou ao juiz como funcionava a atuação da plataforma na moderação de conteúdo e qual seria o caminho para conseguir que o Twitter excluísse o tipo de publicação citado por ele. Acho que reivindicar uma alteração formal da política seria muito demorada e dificultoso, porque dependeria da boa vontade do time global, agora subordinado ao Elon Musk, disse Alvim. Creio que a saída mais fácil seria pedir uma calibração da interpretação da política já existente. Segundo ele, a política de integridade da plataforma se aplicava em três circunstâncias, que seria eleições, censo e grande referendos e outras votações dentro do país. Aí, pessoal, vejam só a manobra. Segundo Alvim, como não estava em período eleitoral, o caminho seria defender que, embora as eleições tenham terminado e o novo presidente é empossado, esses ataques mantêm acesso à possibilidade de novas altercações. Às 9h45, o servidor informou ao juiz auxiliar ter agendado uma reunião com o representante da plataforma para as 12 horas daquele dia. Vou tentar o seguinte, nesta ordem de preferência. Primeiro, que removam o conteúdo e se comprometam a remover outros semelhantes sempre que acionarmos pelo sistema de alertas. Ou segundo, que ao menos removam esse imediatamente enquanto discutimos ajustes nas políticas numa reunião com o senhor. Perfeito, respondeu o juiz auxiliar de Moraes. Depois de falar da estratégia, Alvim adiantou as dificuldades que enfrentava com o Mansky no comando da empresa. Vou ver o que consigo, mas ele já adiantou que, com a entrada de Mansky, a equipe dele deixou de tomar decisões de moderação. Essas decisões já estão sendo tomadas por um colegiado, do qual eles não participam. Aí, às 12h35, logo depois de terminar a reunião com Hugo Rodrigues e uma pessoa de nome Adela, Alvim mandou algumas mensagens no grupo para informar ao auxiliar de Moraes sobre o resultado da conversa. De acordo com Alvim, o representante da plataforma deixou claro que, fora do período eleitoral, as regras a serem seguidas seriam as gerais, sem tratamento específico para o TSE, nem para publicações como as enviadas pelo juiz auxiliar. Ou seja, pessoal, basicamente, Elon Musk estava seguindo como manda a Constituição Federal. Aí vem a parte mais grave. Segundo relatado pela FOIA de São Paulo, para derrubar ou bloquear as publicações com ofensas ao ministro, seria necessário atuação judicial, ou seja, na base da caneta. Tentei convencê-los a procederem à retirada, apontando que as regras deles prevêm como irregulares os casos de assédio, incluindo insulto. Mas na visão do Twitter, o insulto em si, sem risco de violência, não exeja moderação, porque eles não estão tutelando a honra, mas de novo a segurança. Aí, às 12h58, depois de avisar que iria passar as informações ao ministro, o juiz Marco Antônio Vargas reencaminhou uma mensagem recebida de Moraes, com a posição a ser seguida a partir dali. Ministro Alexandre de Moraes, então vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar tirar sob pena de multa. Resolvido, mandou Marco Antônio Vargas no grupo. Vamos caprichar no relatório para esse fim. Então, pessoal, está aí mais um crime cometido por Alexandre de Moraes na frente do Tribunal Superior Eleitoral.